Multas Santa Catarina, o que você precisa saber? Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, você irá conferir as principais informações sobre multas de trânsito em Santa Catarina. Para isso, explicarei como você deve prevenir o acúmulo de pontos na CNH e o que deve ser feito caso descubra que foi multado nesse estado. Mas antes de continuar, eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui abaixo nos comentários. Embora existam muitas formas de evitar o cometimento de infrações, é praticamente impossível o motorista passar ileso por muito tempo. Pequenos descuidos podem ser determinantes para desencadear consequências legislativas pesadas ao condutor. Por isso, sempre é importante saber prevenir esses acontecimentos e, claro, saber como agir quando necessário. Só para se ter uma ideia, conforme últimas notícias veiculadas pelos principais jornais de Santa Catarina, excesso de velocidade está no topo das infrações mais cometidas no estado. E, dependendo do quão acima do limite de velocidade o condutor ultrapasse, ele pode acabar tendo a sua CNH suspensa por esse tipo de conduta. Bem, mesmo antes de ser multado, é fundamental que todo motorista adquira o hábito de conferir a situação da sua CNH. Acompanhar-se a infrações em seu nome, pontos adicionados na habilitação e demais penalidades é crucial para não ser pego de surpresa. Isso porque o condutor que não tem controle do seu documento pode nem ficar sabendo que foi multado, já que, muitas vezes, as notificações podem não chegar ao seu endereço físico. Por isso, com determinada frequência, é fundamental conferir a sua CNH. E isso é bastante simples. Basta entrar no site do DETRAN do estado, em que o documento foi registrado, e procurar pelas abas de Habilitação e Veículo. Para os catarinenses de CNH e Veículo registrados nesse estado, é preciso acessar o site detran.sc.gov.br, cujo link você pode conferir na descrição desse vídeo. Se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso é importante para seguirmos produzindo conteúdos de qualidade aos nossos seguidores. Por falar em site do DETRAN de Santa Catarina, vale ressaltar que ele é bastante completo e pode solucionar muitas dúvidas e demandas dos motoristas. Na página inicial do site, é possível encontrar informações sobre a primeira CNH, a CNH definitiva, a segunda via da CNH, bem como consultas e renovação do documento. O condutor, como já dito, também pode consultar suas infrações e demais pendências diretamente no site. Caso não encontre o que precisa sobre a sua habilitação e as possíveis infrações cometidas, o site também oferece um serviço de suporte, que pode ser contatado sempre que necessário. Descobriu que tem multas em Santa Catarina? Calma, nem tudo está perdido. A primeira e mais eficaz forma de evitar o cometimento de infrações é dirigir com cuidado no trânsito. Ser um motorista consciente que respeita as normas descritas pelo CTB é a principal conduta para evitar o cometimento de infrações e o consequente acúmulo de pontos. Porém, como sabemos, nem sempre as multas recebidas são por culpa do condutor. Além de ser comum que penalidades sejam impostas injustamente, o próprio sistema de trânsito costuma apresentar falhas que levam os condutores a serem penalizados. Vias mal sinalizadas, abordagens mal sucedidas, rodovias em péssimas condições e o próprio equívoco que os agentes de trânsito que realizam as autuações estão sujeitos a cometer são exemplos de situações que podem levar o condutor a ser multado de forma injusta. É por isso que recorrer das multas recebidas é um direito de todo motorista. Por mais que sejam cometidas infrações leves, médias ou graves, é preciso lembrar que, se cometer uma ou mais gravíssimas nesse meio tempo, o limite de pontos cairá. Portanto, optar por recorrer de qualquer multa, independe da sua natureza, é muito importante para afastar a possibilidade de atingir os 40 pontos. A defesa de multa pode ser realizada em três etapas. Defesa prévia, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. Assim, caso o recurso seja indeferido em determinada etapa, é possível partir para a próxima e aumentar as chances de deferimento. Se você está passando por algum problema com multas em Santa Catarina, clique no primeiro link disponível na descrição desse vídeo e envie a sua notificação. A equipe de especialistas do Dr. Multas analisará gratuitamente a sua situação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso tenha restado algum questionamento, deixe um comentário abaixo para que eu possa ajudá-lo. E, por fim, reforça o pedido para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo.